Meus irmãos, como foi anunciado no início do culto, o presbitério está aqui representado em uma comissão especial com o objetivo, o propósito de ordenar ao sagrado ministério o nosso irmão candidato teologando Lesandro, que eu convido a ficar aqui à frente para responder as perguntas constitucionais e logo após nós vamos convidar o nosso amado irmão para se ajoelhar e convidar a comissão e os pastores e presbíteros aqui presentes que puderem vir à frente para impor sobre os irmãos, sobre o irmão as mãos nesta manhã. Eu peço a igreja para ficar de pé neste momento. Lisandro, meu irmão em Jesus Cristo, credes que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e de prática, sim. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras. Aprovais e sustentais o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém. Prometeis sujeitar-vos a vossos irmãos do Senhor. Declarais que segundo o conhecimento que tendes no vosso coração, procuraste o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo Evangelho de seu Filho. Prometeis manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da Igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra vós se levante por este motivo. Prometeis que como cristão e ministro do Evangelho, sereis fiel e diligente no exercício de todos os vossos deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e vos esforçais pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por vossa conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus vos constitui bispo. Eu peço que o querido irmão se ajoelhe para a oração e convido os pastores e presbíteros presentes para colocarem sobre o irmão as nossas mãos. Obrigado. Obrigado. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a Ti foi dado todo o poder no céu e na terra. Tu és o eterno Filho de tal modo. Amaste a Tua Igreja, que para remi-la te humilhaste até a morte de cruz, e para purificá-la derramaste por ela Teu sangue. Damos-te graças por que fosse servido dotar a esta, a igreja, de ministros para instruírem, admoestarem e consolarem o povo, anunciando-lhe este Evangelho glorioso, de Te haveres humilhado para exaltar-nos e de teres derramado Teu sangue para alavar-nos. Olha para nós em Tua misericórdia, Tu que és o único profeta, sacerdote e rei do Teu rebanho. Dota com o Teu Espírito Santo a este nosso irmão, Lisandro, a quem consagramos e ordenamos em Teu nome para o ministério do Evangelho, a fim de que pregue fielmente a Tua palavra para instrução do rebanho e destruição do erro e do vício. Concede-lhe, Senhor Jesus, a Tua graça e dá-lhe sabedoria para confundir os inimigos da verdade, instruir os cegos, ignorantes e alimentar o rebanho na Tua palavra. Dá-lhe aumento de graça, ilumina-o pelo Espírito Santo, rebustece-o na prática de todas as virtudes e governa e guia Seu ministério para a glória e louvor de Teu santo nome, adiantamento do Teu reino, fortalecimento da Tua igreja e desencargo da sua consciência diante de Ti. E a Ti, ao Pai e ao Espírito Santo, seja toda a honra e glória e louvor para sempre. Amém. Lisandro, meu querido irmão em Jesus Cristo, nós, seus colegas, irmãos em Cristo, te damos a nossa destra de companhia neste grande ministério. Deus o abençoe. A igreja pode se assentar. A igreja pode se assentar. A igreja pode se assentar. Logo após os cumprimentos, o pastor Ival foi nomeado para apresentar a parênese nesta manhã. Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, verso 37 e 38. Depois nós vamos ler mais quatro versículos. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida do Lisandro, pelo tempo que ele esteve aqui conosco, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. E ele vai para a igreja Presbiteriano Tijuco, lá em Cotia. Assumirá a igreja como pastor naquela igreja. Lucas, capítulo 7, 37 e 38. Vamos ler juntos? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabaço com um guento. E estando por destrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com um guento. Senhor Deus, fala ao nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, mas estamos aos teus pés aqui nesta manhã. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar uma mensagem para a igreja, para o Lisandro, com o seguinte tema, aos pés de Jesus, é o lugar mais seguro que existe no mundo. Aos pés de Jesus. E esse texto nos sugere isso. Uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, ela se dirige a Jesus, se joga aos seus pés, confessando a Jesus os seus pecados, os seus erros. Lá no versículo 47, Jesus diz, Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aos pés de Jesus, é o lugar mais seguro para nós, pecadores. E aos pés de Jesus, exige de mim e de você, e de cada um de nós, quebrantamento. Quebrantamento, como reconhecimento de que o pecado está em nós. Que o pecado habita em nós. Que o pecado é uma loucura, que está dentro da nossa natureza. E nós precisamos estar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus, é que nós recebemos o perdão. É aos pés de Jesus, que nós recebemos o amor, a graça perdoadora de Jesus. E essa mulher pecadora, então, se lança aos pés de Jesus. E é interessante observar, de que lançar-se aos pés de Jesus, exige de nós humildade. Exige que nós abramos mão, da nossa autoconfiança, da nossa justiça própria, da nossa soberba. E um crente soberbo, é tão incoerente, quanto um demônio humilde. Nós temos que andar humildemente, na presença de Deus. Nós temos que olhar, e pedir a Deus, como o apóstolo Paulo diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado, para que não caia. E antes de cairmos, é necessário que nós caiamos, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, nós temos segurança, tranquilidade, certeza, de que ali, nós receberemos o perdão de Deus. Mas, em segundo lugar, eu queria que vocês abrissem, o texto de Lucas, capítulo 10, versos 38 e 39. Lucas, repete essa expressão. Ele diz em Lucas 10, 38 e 39, indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Vamos ler juntos? 39, tinha ela, uma irmã, chamada Maria, e esta, quedava-se, assentada, aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes, os ensinamentos. Aos pés do Senhor, é o lugar seguro, não somente, para a gente receber o perdão, reconhecer as nossas fraquezas, receber o amor de Deus, mas, aos pés de Jesus, nós somos formados, nós somos ensinados. Aos pés de Jesus, nós ouvimos os seus ensinamentos, a sua voz. Aos pés de Jesus, nós nutrimos a nossa alma, com a comunhão com Deus. E é tão interessante esse texto, porque esse texto está falando justamente, daquele mandamento que Jesus coloca lá, quando ele diz, vinde a mim todos vossos que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, para as vossas almas. Então Marta, está inquieta, agitada, de um lado para o outro, mas Maria, está aos pés de Jesus, quedada aos pés de Jesus, recebendo ali, o ensinamento precioso, a instrução preciosa. Veja, o que o texto nos diz, Jesus então, no verso 41 e 42, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós nunca seremos tirados, dos pés de Jesus. Nós nunca seremos expulsos, se nós estivermos aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus, que nós aprendemos, aquilo que nós necessitamos, para viver aqui na terra, para termos uma vida digna de cristãos. mas é preciso ter humildade, é preciso ter agenda, é preciso parar com agitação diária, para tirarmos tempo, para estarmos aos pés de Jesus. E você, Elisando, como pastor, novo, pastor que está começando o seu ministério, você precisa, aprender a investir, tempo, de comunhão com Deus. estar aos pés de Jesus, não somente para confessar os seus pecados, para derramar as suas lágrimas, para derramar, pedir o perdão e a cura de Deus, mas você tem que estar aos pés de Jesus, para ouvir a sua voz, para aprender diretamente dele, aquilo que nós necessitamos, principalmente nós, os pastores, que temos a necessidade, de aprender, para ensinar os outros. Mas em terceiro lugar, eu queria que você, abrisse a sua bíblia lá, em Lucas, capítulo 17, versículo 16, a cura dos dez leprosos, Lucas, capítulo 17, lê comigo por favor, Lucas 17, começando do versículo 15, até o versículo 16, vamos ler juntos? Vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e ele se era, samaritano, aos pés de Jesus, para receber perdão, restauração, aos pés de Jesus, para receber instrução, para cuidar da vida com Deus, para aprender dele, aquilo que nós precisamos aprender, mas aos pés de Jesus, aquilo também, para adoração, para gratidão, para o reconhecimento, de que, sem Deus, nós não somos nada, esse homem, esse homem, então, ele vai aos pés de Jesus, para, não somente, agradecer-lhe, a cura física, mas ele, a partir desse ato, ele recebe também, a cura espiritual, a gratidão, é a memória do coração, a gratidão, é a certeza, de que, na minha vida, e na sua vida, na nossa vida pessoal, há coisas, que só Deus pode fazer, só Deus pode realizar, daquela palavra, que Jesus diz, para os seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer, e é interessante, meus amados irmãos, que, usando o critério, que Jesus usou aqui, nós não agradecemos, 90% das bênçãos, que nós recebemos, 90% dos crentes, dos crentes, não voltam, para agradecer, aquilo que tem recebido de Deus, somente um, de onde não se esperava, um samaritano, é que ele volta, para agradecer a Jesus, ele se lança, aos pés de Jesus, em atitude de adoração, e é tão bonito, nós entendemos, que o conceito, de adoração na Bíblia, tem a ver justamente com isso, de você estar, aos pés do Senhor, que você está curvado, aos pés do Senhor, todo ato de adoração, que existe no céu, e que é genuíno na terra, simboliza justamente, esse jogar-se, aos pés do Senhor, em quebrantamento, em gratidão, em certeza, de que, se temos, se somos alguma coisa, isso vem de Deus, mas eu quero terminar, lendo para você, outro texto, que está em Lucas, Lucas, capítulo 8, versículo 35, Lucas, capítulo 8, versículo 35, se a igreja, puder ler comigo, por favor, o que é que diz aí, então, saiu o povo, para ver, o que se passaram, e foram ter, com Jesus, de fato, acharam o homem, de quem saíram, os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado, aos pés de Jesus, e ficaram, dominados, de terror, aos pés de Jesus, para receber o perdão, para renovar a comunhão, aos pés de Jesus, para receber a instrução, para ouvir a voz de Jesus, aos pés de Jesus, para que a gente possa, louvá-lo, agradecê-lo, agradecê-lo, que ele é, de fato, a fonte, de todas as bênçãos, mas o bonito, nesse texto, é que nós temos, que estar aos pés, de Jesus também, para fazer a nossa missão, para cumprir, a nossa missão, o lugar mais seguro, do ministério, o lugar mais seguro, para realizar a missão, é estar aos pés, de Jesus, veja o texto, que Jesus, vai no verso 38, homem, o homem, de quem tinha saído, os demônios, roubou-lhe, que o deixasse estar, com ele, Jesus, porém, o despediu, dizendo, versículo 39, lê comigo aí, volta para casa, e conta aos teus, tudo, o que Deus, fez por ti, então foi ele, anunciando, por toda a cidade, todas as coisas, que Jesus, lhe tinha feito, de um, endemoniado, possesso, com a legião, de demônios, esse homem agora, é um missionário, de Jesus, é alguém, que foi liberto, é alguém, que foi, é, salvo, é alguém, que foi ungido, é alguém, que recebeu, a missão, a missão, de sair, dentro da sua terra, dentro daquelas, dez cidades, decápoles, falando para as pessoas, aquilo, que Jesus, operou na sua vida, e aqui, Lisandro, eu estou com mais, de 30 anos, do ministério, e, para fazer o ministério, em meio, as lutas, em meio, as tentações, em meio, as provações, em meio, as perseguições, em meio, as desilusões, nós precisamos, estar, aos pés, de Jesus, é ele, que nos veste, é ele, que nos limpa, é ele, que nos santifica, é ele, que está conosco, é ele, que faz tudo, em nós, e através de nós, e que você possa, nesse dia tão especial, e significativo, da sua vida, que você possa, estar aos pés de Jesus, que cada um aqui, presente, está aqui conosco, nesta manhã, que você possa, se jogar aos pés de Jesus, que você possa, viver aos pés de Jesus, que você possa, encontrar, nessa postura, nessa posição, tudo aquilo, que Deus tem, para lhe dar, e você pode, ter certeza, que está, aos pés de Jesus, essa boa parte, ela jamais, lhe será, tirada, você sempre, terá, mais e mais, abundantemente mais, se você, continuar, andando, e vivendo, aos pés de Jesus, que Deus abençoe, sua vida, que Deus abençoe, seu ministério, que Deus abençoe, sua família, o seu casamento, que Deus abençoe, a igreja, para onde você está indo, e que você seja, um homem, um pastor, que viva, aos pés, de Jesus, amém. Vamos colocar em pé, louvar ao Senhor, com o hino, de número 239, Nasce Jesus. No momento, em que a igreja, estiver louvando, a Deus com esse hino, aqueles irmãos, que vieram preparados, para devolver ao Senhor, seus dízimos e ofertas, terão oportunidade, de fazê-lo. A você que nos visita, não sinta-se constrangido, este é para nós, um privilégio, poder louvar ao Senhor, com as primícias, daquilo que Ele tem nos dado. Louvemos a Deus. Nasce Jesus, nasce Jesus, nasce Jesus, nasce Jesus, nasce Jesus, é nossa luz, e as trevas vêm dissipando, nasce Jesus, nasce Jesus, e na mensagem celeste, para a luz da salvação, triunfante vêm. Salve, ó Cristo, viva Deus, os do império, gratos, louvores, homens e anjos, nos dêem. Nasce Jesus, nasce Jesus, glória a Deus das alturas, paz e amém, nasce amor, a todos Deus que é bem. Deus nos amou, 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 virá-nos todos os povos, com paz e salvação, todos os que vêm. Sendo bendito, sendo bendito, reino de amor divino, trados, louvores, anjos e anjos, nasce Jesus, nasce Jesus, nasce Jesus, nasce Jesus, glória a Deus das alturas, paz e amém, nasce amor, amém, a todos Deus que é bem. Façamos agora a nossa declaração de identidade, texto que será projetado. Somos uma igreja que adora uma comunidade de sacerdotes, somos uma igreja que ensina uma comunidade de discípulos, somos uma igreja que edifica uma comunidade de trabalhadores, somos uma igreja que ama uma comunidade de servos, somos uma igreja que testemunha uma comunidade de missionários. Oremos em seguida nosso irmão reverendo Lisandro, em Petrarabens. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te damos graças, porque nasceu o nosso Salvador. O Senhor providenciou para nós o meio para nos reaproximarmos de ti, para resolver o problema do pecado nasceu o Redentor, e por isso agora nós temos livre acesso para nos lançar aos teus pés, e ficar num local seguro, para quebrantamento, perdão, instrução, gratidão, e para exercício do nosso ministério. Que o Senhor nos ajude e nos capacite a fazermos isto com excelência, para a honra e glória do teu nome. Senhor, despeça-nos em paz e conduza-nos para as nossas casas, e traga-nos novamente aqui no culto à noite para a adoração do teu nome. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós povo de Deus, aqui e em toda parte, agora e para todos sempre. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto